Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu como em um dia. Esse foi um pedido do pessoal lá no meu Instagram e eu gravei aqui as minhas refeições pra mostrar pra vocês. E também vou compartilhar um pouco sobre a minha relação com a comida, então se liga que esse vídeo tá muito legal. Meu café da manhã é um pãozinho integral com ovo e esse jeito de fazer pão com ovo eu aprendi com a Mari. Sabe aquela minha amiga que eu gravei um de carona? Tem vídeo dela aqui no canal também. Desse jeito o pão fica parecendo uma torradinha e o ovo você pode fazer na textura que você gostar. Se você gosta da gema mais molinha, é só deixar menos tempo. Se você gosta dela durinha, é só deixar mais tempo. Vou tomar um cafezinho preto normal, feito com açúcar. O Raik faz o café aqui em casa. Eu confesso que eu não sou muito de café, mas como tá uns dias bem frios aqui, eu gosto de tomar alguma coisa quentinha de manhã. Preparando aqui o nosso almoço, tem ali arroz, feijão, aqui tem um milho. Um milho verde congelado aqui, a gente tá na época de milho agora. A gente tira o milho da espiga e deixa congeladinho. Eu gosto de fazer refogado pra comer com esse feijão, eu adoro. E esse barulho é o fundo, é uma coisa de sobrecoxa que eu tô fazendo na airfryer. Acho que eu vou fazer uma saladinha pra acompanhar. Esse vai ser o nosso almoço. E esse barulho é o nosso almoço. Vim aqui pro meu quarto agora, porque daqui a pouco eu tenho aula de inglês. Hoje eu vou fazer online porque eu tô chovendo bastante, não quero pegar o carro e pré-vaporando. Trouxe aqui um chazinho, porque eu acho que eu, assim como 90% da população brasileira, estou gripada. Fiz o teste de covid e deu negativo, graças a Deus, mas tô com uma tosse terrível. Então tô tomando um chazinho aqui também. E deixa eu colocar meu celular aqui. Pra gente conversar um pouquinho, né? Ó, deixa eu rir. Alho, limão e mel. Como eu falei pra vocês, né? Eu ia contar um pouco pra vocês sobre a minha relação com a comida ao longo dos anos. Eu sempre fui uma pessoa que comi muito, sempre gostei muito de comer. Mas eu era uma adolescente, uma jovem sempre muito ativa. Eu ia caminhando pra escola todos os dias, minha escola é longe. Voltava, jogava futsal pelo menos umas duas, três vezes por semana. Sempre andava a pé, né? Então, assim, eu nunca ganhei muito peso. Mas sempre fui de comer muito. Comer pratada de arroz e feijão. De comer bem assim mesmo. Comer bastante pão, bastante bolo, tudo que minha mãe fazia fim de semana. E depois, né, conforme eu fui pra faculdade, comecei a ter menos tempo pra me exercitar. Trabalhava de manhã e de tarde, estudava à noite. Depois eu me casei. E aí, a gente é casa, acho que todo mundo dá uma mudada na alimentação no começo. Então, eu comecei a ganhar peso. Nunca ganhei muito peso. Mas mais por conta de comer muito. Gostava muito de comer. Sempre gostei muito de doce. Então, assim, sempre que eu comia, depois do almoço eu tinha que comer um doce. O Raí brinca que parecia que eu ia ter um treco se eu não comesse. Comia Nescau na lata, de tanta vontade que me dava de comer doce depois do almoço, depois da janta. E foi assim, parada, sem me movimentar. Aí, depois que eu casei, eu acho que engordei uns seis quilos. Curto período de tempo. Aí, foi quando eu comecei a voltar a fazer atividade física. Fazer atividade física três vezes por semana, num grupo de funcional à tarde. Comecei a mudar a minha relação com a comida. Comecei a entender que aquilo que eu comia, principalmente o fato de ficar parada, interferia na minha vida, não só com relação a ganho de peso, mas com relação a qualidade de vida também. Eu tive um intestino muito preso, esse problema de constipação, a minha pele não ficava legal, o meu humor não ficava legal, tinha dor de cabeça, tinha dor de estômago. Fora que o ganho de peso me atrapalha com relação à mobilidade, então eu comecei a colocar na minha cabeça que eu tinha que melhorar isso. E eu comecei, nunca fui de cortar nada da minha alimentação, do que eu gostava de comer, mas eu comecei a diminuir as quantidades. Então, comecei diminuindo a quantidade do meu almoço e da minha janta, a quantidade de arroz e de feijão. Sempre tentando comer mais verdura, mais legumes. De uns dois anos pra cá, mais ou menos, eu parei de tomar refrigerante, mas assim, o dia que eu sinto vontade, eu tomo um gole e outro, mas não tenho costume de tomar, é por uma opção mesmo. A questão do doce, depois do almoço, depois da janta, eu fui tirando aos poucos, então eu costumo comer uma fruta, como vocês viram hoje, né, depois do almoço. Mas o dia que eu tô com vontade, eu vou e como um quadradinho de chocolate tranquilamente também. E assim, fui adaptando. Hoje, a minha alimentação é adaptar sempre pelo mais natural possível, o que tenha menos ingredientes, menos industrializados, tudo que eu posso fazer dentro da minha casa, eu acho melhor. A minha alimentação é... O que é que eu posso dizer? Tipo assim, é arroz, é feijão, é carne, é ovo, é leite, é queijo, é pão, é um bolo, digo, eu sinto vontade, é um chocolate, é uma fruta. São coisas assim, aprendi a mudar a minha cabeça com relação a me sentir satisfeita, porque antes eu só saía da mesa quando eu me sentia cheia, né, e aquele cheio de estufado, comi, nossa, não aguento comer mais. Hoje eu como até me sentir satisfeita, então tem muita gente que às vezes olha o meu prato de comida e fala, mas você, né, come só isso. Eu comeria muito mais pra me sentir cheia, mas eu aprendi a respeitar a minha... o meu limite de satisfação. Quando eu me sinto satisfeita, eu paro de comer. No início, pra conseguir fazer isso, eu saía da mesa, pra não correr o risco de ficar comendo mais. Hoje eu fico tranquila, se eu me sentir satisfeita, eu paro de comer. O café da manhã é aquele que eu mostrei pra vocês, eu sempre tento comer pelo menos três frutas no dia, por conta do meu intestino também, pra consumir mais frutas. Geralmente eu como uma no café da manhã, uma depois do almoço, e uma no lanche da tarde. Hoje eu não comi no café da manhã, porque a gente tomou café mais tarde, então se eu comesse muito, eu não ia sentir fome na hora do almoço. Então, é isso, e ao longo do dia eu mostro mais pra vocês, e conto mais um pouquinho. A aula começa às 15 horas, e depois vou fazer meu lanche da tarde. Agora é 4h40, já terminei minha aula, vou tomar um café, que me deu fome, e eu estou com vontade de comer uma coisa doce, mas salgada também ao mesmo tempo. e alguma coisa quentinha, porque tá frio. Vou pensar que o que eu vou fazer. Tenho banana, tenho ovo, tenho um pedaço de queijo, acho que eu vou fazer uma panquequinha. e aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. A gente já tá com fome. Então falou pra eu fazer janta. Geralmente em casa a gente janta o que sobrou do almoço, né? Então esquenta e a mesma coisa do almoço. Mas hoje tá friozinho. Então sobrou aqui, ó, frango do almoço. E tem uma mandioca cozida ali também que eu fiz na janta ontem. E eu vou fazer uma sopa com isso daqui. Uma sopa, um caldo gostosinho pra gente esquentar. Então refoguei aqui uma cebola e um alho. Um pouquinho de colorau. Uma coisinha. Agora vou colocar o frango. A gente mesmo aqui. O tamanho de óculos e água. Nossa sopa tá ali no fogo, fervendo já. Vou deixar ela ferver bastante porque eu quero ela bem grossinha, tipo um caldo. E eu queria falar mais algumas coisas com vocês, né? Hoje foi um dia diferente porque eu não fui treinar. Na terça-feira, como eu tenho aula à tarde, eu não consegui ir pra academia. Geralmente quando eu vou pra academia, minha alimentação não muda muita coisa. Eu só costumo comer alguma coisa mais proteica quando eu chego da academia. Então, por exemplo, geralmente eu treino de manhã, eu tomo meu café da manhã normal. Quando eu chego, eu tomo um iogurte com whey ou um whey com leite, dependendo do horário. E é isso. Ao longo do dia, basicamente é isso. Como eu falei pra vocês, né? Depois que eu voltei a me movimentar, a cuidar melhor da alimentação, comecei a ver uma melhora muito grande em todos aqueles problemas que eu tinha de intestino, de dor de estômago, de dor de cabeça. E ano passado eu peguei firme, assim, no início de 2021 mesmo, com a academia, treinando praticamente todos os dias, com acompanhamento profissional e com essa rotina de alimentação melhor. E comecei a ver um ganho também estético, digamos assim. Meu corpo melhorou muito. E daí no final do ano, em setembro, eu procurei uma nutricionista pra fazer um acompanhamento de uma dieta mais certinha, pra conseguir hipertrofia, pra conseguir diminuir porcentagem de gordura. Os cachorros latinos. Porém, eu comecei esse acompanhamento em setembro e em outubro a gente viajou pra Pernambuco pra fazer o rolê empreendedor, né? 2021 a gente tava mais, andando mais devagar com as viagens por conta da pandemia. E daí teve esse trabalho, esse projeto lá em Pernambuco, que a gente ficou dois meses fora. E eu não conseguia treinar no mesmo ritmo que eu tava treinando aqui, nem na academia lá eu ia. Eu fazia alguns treinos em casa, no hotel, na cidade onde a gente tava. E como cada dia a gente tava numa cidade, cada dia era uma rotina diferente, horário diferente, eu não conseguia seguir um plano alimentar. O que eu procurei fazer foi comer o melhor que eu conseguisse comer nos horários que dava. Então, nesse período eu senti que eu perdi bastante massa magra, mas eu não ganhei gordura, porque continuei comendo melhor, procurava me movimentar. Então, esse ano a gente voltou com tudo, com viagem, com aquela loucura. Tem dia que tem rotina, tem dia que não tem. Então, o que eu percebi é que hoje a minha dieta e a minha atividade física é muito mais por conta da minha saúde do que por conta de estética, porque eu não consigo ter uma rotina de treino com intensidade e volume que eu deveria ter pra conquistar os resultados que eu queria, e nem uma dieta controlada como eu deveria ter. Mas, basicamente, o que eu faço em casa é o que eu mostrei pra vocês hoje. E quando a gente viaja, eu nunca me prendo, digamos assim, eu sempre me permito experimentar o que eu sinto vontade, mas sempre comendo com uma consciência maior, né, de quantidade e de qualidade dos alimentos nas escolhas. E acredito que é isso. Depois, se eu lembrar de mais alguma coisa que eu teria que falar pra vocês, eu falo. E esse foi o resultado dessa sopa de mandioca com frango, ficou deliciosa, gente, tipo um caldinho. Eu coloquei um pouco de feijão pra comer também, porque eu gosto muito de feijão. E essa foi a nossa janta e última refeição do dia. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco desse dia, da nossa rotina de alimentação aqui em casa. Comenta aqui o que você achou do vídeo e não esquece de deixar seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Até a próxima, pessoal! E se inscreve no canal!